Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Uma boa tarde a todos Olha a animação, o povo lá em casa não escutou não Uma boa tarde a todos Agora sim, uma salva de palmas a todos nós aqui presentes E a você que reza conosco através da web tv aqui da casa de Nossa Senhora do Aparecida ao vivo Nós temos aqui neste domingo muita gente rezando, passando, fazendo a sua visita A sua Romaria aqui na casa de Nossa Senhora Neste domingo que é a solenidade da epifania do Senhor Romarias do Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo e também de Arandu Do Espírito Santo, Cariacica e São Gabriel da Palha Minas Gerais, Nova Serrana Rio Grande do Sul, Nova Esperança do Sul Uma salva de palmas a todas as Romarias aqui presentes Nós rezamos por estas Romarias também Pela saúde de Tom de Souza Pacheco Em ação de graças pelo trabalho de Cátia Cristina de Souza Pelas pessoas que pediram, que pedem as nossas orações Por todas as intenções daqueles e daquelas que passaram aqui Neste final de semana nós temos a nossa taça das intenções quase cheia Muita gente pedindo e nós estamos aqui cumprindo com o nosso dever Intercedendo, rezando por todas as intenções Rezamos também pela família dos devotos aqui da casa de Nossa Senhora Você que nos ajuda a evangelizar Se não faz parte ainda da família dos devotos Entre em contato conosco 0300-210-1210 É o telefone da casa da mãe Com muita alegria, esperança, fé Iluminados em nosso coração Pela estrela de Belém Assim como foram os magos Indo ao encontro de Jesus Nós queremos rezar esta Eucaristia Todos em pé, cantando Número 8 Música Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Bonito Eis que veio o Senhor dos senhores Cantando Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Ai, ouvir o Senhor dos senhores Ai, ouvir vossos poderes Ai, ouvir vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça ele governe o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos povos Eis que veio o Senhor dos senhores Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Preside esta nossa Eucaristia O missionário redentorista Padre José Ulisses Ele que trabalha aqui na casa de Nossa Senhora Concelebra Padre Marlos Aurélio Ele que também é missionário redentorista Provincial da unidade redentorista de São Paulo Nós temos também um outro padre concelebrante Que se apresenta, por favor Padre Tiago José, diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro Muito bem, seja bem-vindo, padre Nós acolhemos nossos celebrantes Acolhemos a nossa equipe Aqui da casa de Nossa Senhora Leitores da Palavra Ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística E um grupo grande também De ministros e ministras Romeiros devotos de Nossa Senhora Que nos ajudam nesta Eucaristia Uma salva de palmas Boa tarde a todos vocês Boa tarde Festa dos Santos Reis É bom estar onde a Mãe está E é bom que vocês todos estejam aqui conosco É bom estar onde a Mãe está Onde a Mãe está Eu quero estar vocês Certamente que a Mãe se sente feliz com todos vocês aqui Que esta Santa Missa seja para você Para a sua família Para o seu ano Uma bênção Que proteja você E que o ajude a caminhar Com muita esperança Com muita alegria E com muita paz No seu coração Nos unimos então Como batizados e batizadas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que o amor infinito de Deus Nosso Pai Que se manifestou em Seu Filho Jesus Verbo Encarnado Que a paz A luz A força do Divino Espírito Santo A intercessão de Nossa Senhora Aparecida E dos Santos Reis Magos Estejam com vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Mais do que nunca este ano Deve ser para nós um ano De muita esperança A esperança vem de Deus Mas ela tem também que estar Plantada no coração de cada um de nós Uma esperança de reconciliação De união De solidariedade Uma igreja Que seja realmente Uma igreja sinodal Caminhando juntos De mãos dadas Com muita confiança De que Deus Jamais vai nos abandonar E não se esqueça Que não somente para os magos Mas também para você Existe uma estrela Indicando o caminho Aquele que leva até Jesus Peçamos o perdão de Deus Por tudo aquilo que ao longo do ano passado Foram tropeços Falhas Raivas Raivas Rancores Que isso tudo Fiquem aparecida E que você volte para sua casa Levando somente paz E esperança Um instante de silêncio E nós cantamos o nosso ato penitencial Número 12 Elevando as suas mãos pedindo-lhe Elevando as suas mãos Elevando as suas mãos pedindo-lhe Elevando as suas mãos pedindo-lhe Ade�로 de silêncio Deus infinito em sua misericórdia Tenha compaixão de todos nós Perdoe nossos pecados Cure as nossas enfermidades E nos conduza a vida eterna Amém Glória, glória, anjos do céu Canto o seu amor E na terra morre de paz Deus merece o amor Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Canto o seu amor Glória, glória, anjos do céu Vossos donos agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo O Nigelito do Pai Voz de Deus, Cordeiro Santo Nossas lutas perdoar Glória, glória, anjos do céu Canto a todo o seu amor E na terra morre de paz Deus merece o amor Voz que é, Deus do céu Ângolei Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai O Esplendor Glória Glória Anjos do céu Cantam Todo o seu amor E na terra Homem de paz Deus merece o mundo Oremos Ó Deus nosso Pai Que hoje reverastes o vosso Filho As nações Guiando-as pela estrela Conceder aos vossos filhos e filhas Que já vos conhecem pela fé Contemplar-vos um dia Face a face no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Deus fala conosco Podem sentar-se Com muita atenção Muito carinho Vamos acolher em nosso coração A Palavra de Deus Leitura Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te Acende as luzes Jerusalém Porque chegou a tua luz Apareceu sobre ti A glória do Senhor Eis que esta terra é envolvida em trevas E nuvens escuras E nuvens escuras cobrem os povos Mas sobre ti Apareceu o Senhor E sua glória Já se manifesta sobre ti Os povos caminham A tua luz E os reis Ao clarão de tua aurora Levanta os olhos Ao redor e vê Todos se reuniram E vieram a ti Teus filhos Vêm chegando de longe Com tuas filhas Carregadas nos braços Ao vê-los Ficarás radiante Com o coração Vibrando E batendo forte Pois com eles Virão as riquezas De além mar E mostrarão O poderio De suas nações Será uma inundação De camelos E dromedários De Madiã E Efá A te cobrir Virão todos Os de Sabá Trazendo ouro E incenso E proclamando A glória Do Senhor Palavra Do Senhor Graças a Deus As nações De toda a terra Onde adorá-nos Onde adorá-nos O Senhor O Senhor O Senhor Dai ao Rei Vossos poderes Senhor Deus Vossa justiça Ao descendente Da realeza Com justiça Com justiça Ele governe O vosso povo Com equidade Ele julgue Os vossos pobres As nações As nações De toda a terra Hão de adorá-nos Hão de adorá-nos E todas as nações Hão de serví-lo As nações As nações De toda a terra Hão de adorá-nos O Senhor Libertará o indigente Que suplica E o pobre Ao qual ninguém Quer ajudar Terá pena do indigente E do infeliz E a vida dos humildes Salvará As nações De toda a terra Hão de adorá-nos O Senhor As nações De toda a terra Hão de adorá-nos O Senhor Leitura da Carta de São Paulo Aos Efésios Irmãos Se ao menos Soubesses da graça Que Deus me concedeu Para realizar O seu plano Ao vosso respeito E como por revelação Tive conhecimento Do mistério Este mistério Deus Não fez o conhecer Aos homens Das gerações passadas Mas acaba de revelar Agora pelo Espírito Aos seus santos apóstolos E profetas Os pagãos São admitidos A mesma herança São membros Do mesmo corpo São associados A mesma promessa Em Jesus Cristo Por meio do Evangelho Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Aleluia 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 Juntos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém, dizendo Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei, eles partiram E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles Até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes Retornaram para a sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão, querida irmã Romarias aqui presentes Querido Padre Marlos, nosso superior provincial Padre Tiago, bem-vindo Padre Helder Todos vocês, irmãos e irmãs Padre Zezinho Ele tem uma canção muito bonita Nesta festa dos Santos Reis Eu queria começar a reflexão Para vocês, exatamente com essa canção Pedir para a nossa organista Márcia Cantar com a gente Preste bem atenção nessas palavras E quem conhecer alguma Algo dessas canções, conte com a gente, tá bom? São três reis que chegam lá do oriente Para ver um rei que acaba de nascer Dizem que um é branco, outro cor de jambo Outro rei é negro e que vieram ver O novo rei que nasceu Igual estrela do céu O novo rei que nasceu Igual estrela do céu Dizem que uma estrela muito diferente Lá do oriente se podia ver Falam de um cometa Falam de um cometa Ninguém sabe ao certo Mas pelo deserto Eles vieram ver Ao novo rei que nasceu Igual estrela do céu Ao novo rei que nasceu Igual estrela do céu E trazem ouro, incenso e mirra Pra festejar o novo rei Que tem poder e majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará São milhões de vidas Que no ocidente E no oriente Sofrem de opressão Tem todas as cores Todos os temores Todos os rancores Desta humilhação Esperam libertação E olham todos pro céu Esperam libertação E olham todos pro céu Dizem que um futuro Muito diferente Essa pobre gente Ainda conhecerá Dizem que é seguro Que o futuro é certo Que anda muito perto Que começa já Olham pro rei que nasceu Igual estrela do céu Olham pro rei que nasceu Igual estrela do céu E traz em ouro Incenso e milha Pra festejar o novo rei Que tem poder e majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará É bonito a gente ver essa história História dos santos reis Que de alguma forma Deve trazer uma mensagem Dentro desse tempo Que desde o advento até hoje A gente celebra o grande mistério Da encarnação O verbo se fez carne E habitou entre nós Mais ainda O verbo se fez carne E habitou em nós O velho profeta Isaías Já sonhava Ele olhava o mundo Coberto de trevas Guerras Dominações Gente oprimida Injustiças E ele diz Vai brilhar uma luz E essa luz vai ser Para todas as nações Não apenas para o povo de Israel Para Jerusalém Mas as nações todas vão Acorrer Em busca desta luz Uma profecia Para um povo Que tinha uma ideologia Muito forte Nós Somente nós Somos o povo escolhido O resto É tudo pagão Meio condenado ao inferno E o velho Isaías Já dizia isso São Paulo Ele demonstra Uma alegria muito grande Quando ele olha Para as primeiras Comunidades cristãs E ele diz Eu estou vendo aqui Pagãos De todos os países Gente, judeus Todos formando Comunidade Ele manifesta Essa alegria profunda De que todos estão ao redor De nosso Senhor Jesus Cristo Já não há mais um povo eleito Existe um povo De todas as cores De todas as nações Que tem fé Professa a fé Testemunha a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Isso é importante E esse é o sentido Mais profundo Desta festa Desses reis magos Do oriente São Mateus escreve Simplesmente Vieram os magos Do oriente Ele nem fala Que eram reis Nem fala Que eram três Não é mesmo Mas vieram os reis Do oriente Magos Era aquele tipo De astrônomo Misturado com O astrólogo Que sempre contemplava As estrelas E descobria Nas estrelas Alguma mensagem E lá vem então Essas pessoas Buscando Onde é que nasceu O rei dos judeus Vão até Herodes Herodes consegue Buscar lá em Miquéias Uma citação De que o futuro rei Iria nascer em Belém de Judá E eles vão Encontram a criança Com a sua mãe E aquela criança Aquele menino Com a mãe Diante dele Eles se prostram Adoram E oferecem Ouro Incenso E mirra Tudo isso Minha gente Traz uma lição Muito importante Que é o sentido Maior Da festa de hoje Jesus veio Para salvar A todos os seres Humanos Sem distinção Alguma Sem distinção Alguma De povo De país De crença De cultura De religião Ele veio Para salvar A todos E se nós Compreendemos Nós aceitamos Nós acreditamos No mistério Da encarnação Em que nós Dizemos Que o verbo Assumiu A nossa Natureza Humana Então a salvação A redenção A libertação De Jesus É para todo mundo Que tem essa Mesma natureza Humana É para todos nós E Jesus Realizou O seu mistério Pascal Pela sua vida Morte e ressurreição Ele nos redimiu Para o Pai Ele nos purificou Ele nos fez Todos sermos Um povo Eleito E amado De Deus É verdade Que você E eu Sempre temos A triste liberdade De recusar E como a redenção É feita de amor Amor não se fornece Força E Deus respeita Mas Ele vai nos amar Até o último suspiro Da nossa vida Ele estará nos amando Como filhos e filhas Nós somos O povo de Deus Se não fosse Essa festa Dos magos Do oriente Talvez a gente Não estaria Celebrando Como fazemos Até hoje Exatamente A universalidade Da salvação E esse mistério Maravilhoso Da encarnação De um Deus Que se revela Como Pai Filho e Espírito Santo E que um filho Que é enviado Pelo Pai Tanto Ele nos amou Tanto se preocupou Conosco Tanto se inclinou Sobre nós Que nos mandou O Filho E o Filho E o Filho assumiu A nossa existência humana Assumiu A história De um ser humano Igual a nós Em tudo Exceto No pecado Creio que é muito importante Que a nossa fé Ela seja uma fé aberta Acolhedora Uma fé que não tem preconceito Toda pessoa Cristã Que tem preconceito Que tem ideologia Que rejeita Que refuta Está longe De ter uma verdadeira fé No mistério Da encarnação Do Verbo Divino O acolhimento Sem preconceito É essencial Para a nossa fé Cristã Se a gente Por acaso Forma um grupinho Fechado Só eu Nós estamos salvos Nós aceitamos Jesus O resto está perdido Já não é mais cristão Está seguindo algum Jesus Que não é aquele Jesus importante E aqui é interessante Nessa história Nesse Evangelho Que os magos Encontraram O menino E Sua mãe Como é que é mesmo? O menino E Sua mãe Maria É o sinal Que nos dá a garantia De estarmos encontrando O verdadeiro Jesus Tire Maria de lado Isole Maria Que ela não merece Ela não tem nada a ver com isso E você se arrisca A não encontrar o Jesus O verdadeiro Você se arrisca Atrás de algum Jesus Fictício Mas não aquele Que tem uma mãe Pertinho dele Essa mãe Que se revelou Para nós Se manifestou De mil formas Aqui é Aquela imagem pretinha De Nossa Senhora Aparecida Mas ela É o selo De garantia Da autenticidade Do filho Que nasceu dela Que é o filho De Deus Pai E que é o nosso Salvador O menino E sua mãe E outra Pensamento Bem rápido Para vocês Nunca se esqueça Os magos Também nos dão Uma lição importante Tenha uma estrela Guiando Guiando os seus passos Tenha uma estrela Na sua vida Senão você vai acabar No palácio de Herodes Herodes é o ambicioso É o violento É o ódio É o absurdo De tudo É o desumano É o cruel E quando se apaga A estrela dos magos Eles vão acabar No palácio de Herodes Mas quando a estrela Brilha de novo E essa estrela Tem que ser a nossa fé Uma fé iluminada Pela palavra de Deus Uma fé Em que o próprio Jesus Alimenta O brilho A força da nossa fé Sem isso A gente acaba No palácio de Herodes Nos tornamos Desumanos Cruéis Ambiciosos Insensíveis Violentos Tenha uma estrela Na sua vida Toma essa estrela E faça essa estrela Estar à sua frente Neste ano Para cada mês Você olha Para onde está indo A estrela E seja fiel Como católico Procurando sempre Esse encontro Com Jesus Procurando viver A sua vida De cristão E evitando ao máximo Esses tristes caminhos Que levam Para o lado de Herodes Nossa Senhora A gente chama De a estrela Da evangelização E ela continua Sendo mãe Continua sendo estrela Continua nos dando A garantia É esse o Jesus Verdadeiro Eu queria que você Sempre que olhasse Para aquele Altar de Nossa Senhora Brilhante Dourado Você visse como se fosse Uma estrela Guiando a sua vida Eu sempre peço Para você Romeiro Deixa aos pés Dela Tudo aquilo Que não presta Na minha vida E deixa voltar Para minha casa Levando tudo aquilo Que essa mãe Me inspira Principalmente Levando no seu coração A palavra do seu filho Melhor ainda A própria presença De Jesus E que os magos Que a tradição Depois foi enfeitando Se tornaram Três reis magos Gaspar Melchior Baltasar Não é mesmo? Que esses magos Também intercedam Por nós E nos ajudem A ter sempre Uma sede Uma procura De Deus Em nossa vida A gente pratica A religião Mas nem sempre Tem esse encontro Com Jesus Que ele interceda Por nós E a gente tem Um encontro De verdade Profundo Com nosso Senhor Jesus Cristo Pode ter certeza Ninguém roubará Aquela paz Que nos vem Do encontro Com Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Maria Salve Maria Juntos façamos O nosso ato de fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Padeceu e foi sepultado Padeceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Senhor nosso Deus Quer iluminar o mundo inteiro Com a luz que é Seu Filho Jesus Na humildade e na fé Apresentemos ao Senhor Nosso clamor Dizendo Senhor Venha a nós O vosso reino Senhor Venha a nós O vosso reino Favorecei Com vossa graça Vossa igreja peregrina E que ela saiba Anunciar com alegria E firmeza O Evangelho de Cristo Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Olhai Com bondade Para todos os povos E nações Inspirai-lhes Líderes atentos A justiça A paz E a dignidade De todas as gentes Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Fazei Reinascer Entre nós Por vossa misericórdia Atitudes nobres E defensoras Da vida E da dignidade Humana Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Iluminai A inteligência Dos homens E das mulheres E da ciência Para que encontre O melhor caminho Para o respeito A vida das pessoas Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Guiai Nossas comunidades Na força Da esperança E da paz Da união E da concórdia Para que elas Vivendo o sínodo Sejam sinais vivos Da igreja Sacramento De vosso reino Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Deus Deus Pai De misericórdia Alargai Nossos sentimentos Para que sejamos Solidários E fraternos Entre nós Na comunidade E em toda Nossa convivência Humana É o que vos pedimos Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Os três reis magos Foram Seguindo a estrela Ao encontro de Jesus Quando o encontraram Ofereceram a ele Presentes Ouro Incenso E mirra Abriram seus corações Ao Senhor Nós aqui queremos Também abrir O nosso coração A Jesus Oferecendo O pão E o vinho A nossa vida Os nossos dons E aqui na casa De Nossa Senhora Você também É convidado A fazer a sua oferta Nestes cofres Espalhados ao longo Dos corredores Da casa da mãe A sua oferta É muito importante As obras Aqui do Santuário Nacional Você em casa Também participe Faça a sua oferta Ligando para 0300 210 1210 Enquanto partilhamos Cantemos Número 18 Nas terras do oriente Surgiu dos céus Uma luz Que vem brilhar Sobre o mundo E para Deus Nos conduz Que vem brilhar Sobre o mundo E para Deus Nos conduz Nasceu Jesus O Salvador Aleluia 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 É Ele É o Cristo Senhor Aleluia 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 Nasceu Ele Ele é o Cristo Senhor Aleluia 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 Com bondade As oferendas Senhor Senhor Nosso Deus É nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E é necessário É nossa alegria E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus De infinita Misericórdia Revelastes Hoje O mistério De vosso Filho Como luz Para iluminar Todos os povos No caminho Da salvação Quando Cristo Se manifestou Em nossa Carne mortal Vós Nos recriastes Na luz Eterna Da sua divindade Por esta razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos A todos os santos Cantando Com alegria A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Osana 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 No alto Dos céus Cante Osana 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 No alto Dos céus Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 No alto Dos céus Osana 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 No alto Dos céus Osana Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Para ser entregue Abraçando Livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isto é mistério Da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica Esperando a sua volta Esperando a sua volta De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Numa só igreja Fazei de nós Pai da vossa igreja Aparecida A voz A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Na alegria de estarmos reunidos na casa da mãe Sentindo-nos todos Os filhos e filhas Amados de Deus Pai Redimidos por Jesus Rezemos com muita piedade Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos Pai Santo De todos os males De todas as guerras De todas as discórdias Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres de nossos pecados Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz de Jesus Verbo encarnado Senhor ressuscitado Esteja sempre com vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz E o verbo se fez carne E habitou entre nós E habitou em nós Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Momento da comunhão Meu querido irmão Minha querida irmã Você aqui na casa De Nossa Senhora Que for receber a Eucaristia É só se aproximar Dos ministros Que estão aí Nos corredores centrais Comungue E dê espaço Ao outro Ao nosso irmão A nossa irmã Que também vai comungar Para que possa Se aproximar E receber Jesus Você em casa Meu querido Minha querida Faça a sua comunhão espiritual No momento de silêncio De profunda gratidão A Deus Por Ele ser Luz A sua vida Salvação Esperança Cantemos Número 30 Do nosso folheto Nós vimos A sua estrela No oriente E viemos E viemos Com presentes Adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Nós vimos A sua estrela No oriente E viemos E viemos Com presentes Adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor O Filho O Filho Do Rei Governará o povo Com justiça E os forços Pobres Com equidade Nós vimos A sua estrela A sua estrela Do oriente Do oriente E viemos E viemos Com presentes Adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Florescerá Florescerá Justiça Nos seus dias E uma grande paz Até ao fim Dos tempos Ele dominará Do mar Ao outro mar Do grande rio Do grande rio Aos confins Da terra Nós vimos A sua estrela Do oriente E viemos Com presentes Adorar o Senhor Adorar o Senhor Adorar o Senhor Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso Oremos Ó Deus Guiai-nos sempre e por toda parte Com a Vossa luz celeste Para que seja como estrela E possamos acolher com fé e viver com amor O mistério que nos destes participar Por Cristo nosso Senhor Amém Com o nosso olhar voltando A Nossa Senhora Aparecida Estendendo as nossas mãos Renovemos o nosso compromisso de fé A nossa consagração rezando Ó Maria Santíssima Pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar dos benefícios de Vossa misericórdia Prostrado a Vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a Vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de Vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de Vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a Vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando-a Nossa Senhora Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus que vos chamou das trevas A sua luz admirável Derrame sobre vós as suas bênçãos E vos confirme na fé Na esperança e na caridade Amém Porque seguís confiantes o Cristo Que hoje se manifestou ao mundo Como luz entre as trevas Deus vos torne também Uma luz para os nossos Vossos irmãos e irmãs Amém Amém Terminada a nossa peregrinação Sobre você minha irmã Sobre a sua família Sobre a sua comunidade Sobre a sua Romaria A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Que bom que você esteve conosco Rezando Cantando Orando Vamos glorificar a Deus Com a nossa vida Vamos seguir a estrela Da nossa fé Vamos em paz Que Jesus Maria e José Sempre nos acompanhem Temos graças a Deus Padre Ulisses Antes do nosso viva Bonito Animado A Nossa Senhora Aparecida Eu tenho um convite A você aqui presente E a você que reza conosco Através do Aparecida ao vivo Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro Nós teremos Estará acontecendo Aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida A 15ª Romaria Do Terço dos Homens Oh benção 15 anos Celebrando A Romaria Fazendo acontecer Aqui na casa da mãe Organize O seu grupo Inscreva-se É só você entrar Lá no site A 12.com Barra Terço dos Homens E fazer a sua inscrição Nós estamos em sintonia Com o ano vocacional O tema da Romaria Nos convida Para o serviço Missionário Terço dos Homens Vocações Para a Igreja Inscreva-se E participe Da alegria De ser um homem de fé E de oração Agora Nossa expressão De carinho Amor A Nossa Senhora Aparecida Viva Senhora Aparecida Viva A Rainha E Padroeira do Brasil Viva Viva Santos Reis Viva Jesus Cristo Viva 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 Nós estaremos dando a benção Dos objetos de devoção Obrigado a você que rezou conosco Através do Aparecida ao vivo Portal A12.com Muito obrigado Pela sua companhia Sempre Cantemos Onde mora o calispeito